Oi amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja muito bem. A receita de hoje é para você rejuvenescer as suas mãos, eliminar aquelas células mortas nas mãos, que estão causando uma aparência muito opaca, uma aparência de pele envelhecida. Gente, para nós que já passamos os 30 anos, nós sofremos mais rapidamente com o envelhecimento nessa área, porque durante toda a vida nós nos expomos ao sol, nós usamos produto químico, não é mesmo? Até para lavar as louças, são muitos os motivos que causam envelhecimento nas mãos, até mesmo problemas hormonais. Mas existem sim algumas formas caseiras, algumas receitas que são maravilhosas para rejuvenescer as mãos, como essa que eu vou te explicar hoje. Essa receita que eu trouxe para você vai ajudar a clarear não somente as manchas senis, que são aquelas manchas de envelhecimento, são pintas, né? Parecem pintas, mas na verdade são as manchas senis. Gente, eu trouxe essa receita também para ajudar a rejuvenescer, porque vai estimular o colágeno e eliminar toda aquela ruga das suas mãos, aquela aparência velhinha das suas mãos. Então, faz aí, você vai ter um resultado incrível na sua pele, e não importa a sua idade, tá bom? Você vai conseguir um resultado maravilhoso, porque essa receita funciona mesmo na sua pele. Gente, e é importante, como eu sempre falo para você, seguir cada etapa dessa receita como forma de aplicação, né? De preparo, aplicação, armazenamento e tempo de uso, para que o resultado seja realmente o resultado que você está esperando. Antes de começar, gente, não se esqueça de deixar o joinha para ajudar na divulgação, o seu like também, faz com que eu entenda que você está gostando dos vídeos do canal, e que eu possa continuar trazendo mais vídeos como esse. Deixe seu comentário aqui abaixo, porque através do seu comentário, eu sei da sua participação, no seu comentário aparece seu nome aqui abaixo para mim. Então, eu sei que você esteve por aqui assistindo o vídeo, e eu agradeço o carinho de cada um de vocês. Gente, deixe quantas perguntas quiser, quantas sugestões de vídeo, assim que eu ler, vou ler o mais rápido e responder o mais rápido possível, tá bom? Agora, nós vamos para o passo a passo dessa receita, que é espetacular. Mas é muito importante saber a forma de preparo para que você tenha um resultado positivo, tá bom, gente? O resultado que você quer, por isso é importante saber a medida dessas receitas aqui, dessa receita de hoje. Vamos lá. O primeiro ingrediente que nós vamos usar aqui, gente, vai ser o óleo de coco. O óleo de coco é muito importante nessa receita. Por que nós vamos usar o óleo de coco? Porque ele contém algumas vitaminas, como vitamina A, que é o ácido retinol, vitaminas do complexo B, que vai ajudar a fortalecer a pele, vitaminas, outras vitaminas também, como vitamina C, que estimulam o colágeno, e todas elas são clareadoras, gente. Contém um ácido láurico que vai melhorar a sua pele das mãos de problemas, né, alguma infecção, algum problema que você tenha nas suas mãos, é cicatrizante, e juntamente com outro ingrediente, vai regenerar tecidos pela sua ação cicatrizante, tá bom? E por conter alguns ativos, como por ser emoliente, por ser hidratante, então ajuda a remover as células mortas mais rapidamente. Eu vou deixar pra você todas as informações no box de informação, para que você não perca nenhum detalhe desse produto aqui, que é maravilhoso e você precisa ter na sua casa. Aqui, gente, eu vou usar a oxigenada volume 20. A volume 20 é a volumagem máxima que você pode usar. Você pode perguntar, essa é pra cabelo? Sim, gente, essa também é usada no cabelo. Por quê? Pode ser a 10, pode ser a 20. Não mais que isso, tá bom? Porque realmente ajuda a eliminar as células mortas das mãos mais rapidamente. E é isso que a gente quer, não é mesmo? Para ajudar a eliminar aquelas manchas das suas mãos, para ajudar a eliminar aquela pele grosseira que está te dando um aspecto envelhecido nas suas mãos, nós vamos usar aqui somente uma colherzinha de café de água oxigenada. Não pode ser mais que isso, tá bom? A volume 20, somente um pouquinho mesmo, só pra dar uma esfoliada na sua pele. Agora você vai misturar bem, e como é que você vai aplicar essa receita na pele de suas mãos? É importante as mãos estarem limpas e secas, tá? Você vai pegar um pouco desse produto aqui e espalhar nas suas mãos, assim ó, como eu estou fazendo, olha. Nas duas mãos, pode passar nos braços também. Passou nas mãos e nos braços? Você vai esperar com essa receita na sua pele somente 40 minutos. Depois desse tempo, você vai lavar bem as suas mãos para eliminar todo o produto. E pode usar no seu filtro solar, que você tem costume de usar um hidratante de sua preferência. Pode ser até mesmo o óleo de coco. Para que você tenha a mão super hidratada, bonita e sem manchas. Você vai usar essa receita nas suas mãos pelo menos duas vezes na semana o suficiente, tá bom? Amigos, eu espero muito que você tenha gostado dessa dica de hoje. Se você gostou, me demonstre deixando um joinha no vídeo. O seu like vai me ajudar a postar mais vídeos como esse, porque eu vou entender que você está gostando dos vídeos do canal. Deixe seu comentário aqui abaixo, para que eu saiba da sua participação. Quantas perguntas quiser, sugestões de vídeo, eu vou ler e te responder o mais rápido possível. E é isso, amigos. E até o próximo vídeo. Tchau!